Opa é descendo a voz do valecão Desce, desce, desce E nascei do amor Desce, baileuu, desce, desce Da na заígo Desce não irei Desce, desce, desce Desce o meu desfame Desce, bebê! Desce bebê! äh, oi oi oi! Olha aqui a noza miBLINHA Procío da NON Énno, desce, na grau e mora não Para aderecer, pra dar sopa Para o bingo, Paran neredce? Como que o bingo, Poeta de calma, Jair Viguinho Poeta de calma, Jair Viguinho Poeta de calma, Jair Viguinho Poeta de calma, voce no pallo Vem, entra, tu vai por aqui Vira pra cá, suelena Poeta de calma, oi, oi Chão, jão É sangra por hoje, manda de chão Chão, vai pra se na guerra João, não, vai lá de chão João, João, João É pra onde prima ele sentou Amor, amém, 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 amém